Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas. Nesse vídeo estarei falando sobre cédulas carimbadas e assinadas, ou autografadas. São verdadeiros tesouros perdidos. Cédulas que estão guardadas há anos dentro de livros, junto com nota promissória, junto com documentos de imóveis, de automóvel, e que às vezes vão parar no lixo, por falta de conhecimento. A pessoa não sabe que uma cédula pode valer muito. Ficam naquele achismo, o baseado em que alguém falou, pessoas que não entendem nada. Ah, que cédula velha não vale nada. Ah, alguém falou, ah, eu acho que não vale nada, aí joga fora. Ah, alguém rabiscou a cédula, pode ser do uma criança, é vandalismo, joga isso fora. Não, não joga não, que isso aqui, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui é a assinatura do diretor da Casa de Amortidade. Antigamente a cédula, olha aqui, ela não tinha as chancelas. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, que tem hoje. Então a cédula, para ter valor legal, ela tinha que ser assinada uma a uma à mão. E às vezes acontece isso aqui, tinta, aquelas canetas tinteiras. Isso aqui é uma cédula vazada. Cédula vazada, certo? Uma cédula linda, né? E olha só, tá vendo? Essa cédula tem dois carimbos. É uma cédula de 5 mil réis com carimbo de conversão para cinco cruzeiros. São carimbos e autócolos que valem ouro. Eu vou falar sobre isso para vocês. Vou mostrar no catálogo cédulas que vale mais de 40 mil. E você, alguém da família, pode ter uma cédula em casa. Mas antes, tem dicas importantíssimas para vocês. Que é o canal do futuro e traz o futuro até vocês. Aqui você não precisa perder tempo pesquisando preço, valor de nada. É só entrar no meu canal. Eu tenho vários links na descrição. Vou falar para vocês agora. Onde você pode comprar uma infinidade de coisas sem sair de casa. E mesmo que você não compre, é uma distração. Você vai navegar, você vai ficar a par dos preços. Daquilo que vende mais. Daquilo que está em promoção, das ofertas. Então, além desses links de ofertas, eu vou deixar um link também do meu novo canal de Memórias Históricas. Porque sempre que eu fazia um vídeo para esse canal, eu fazia uma biografia. No caso aqui, é o Visconde do Rio Branco. Então, eu fazia uma breve biografia da vida do Visconde do Rio Branco. Então, sempre faltava alguma coisa. Então, agora eu montei um canal de história, onde eu falo de tudo completo. Não só das personalidades dos brasileiros ilustres do Brasil, como de outros países também. Histórias de vários locais do mundo. Monumentos do mundo, rios, montanhas, lagos. Eu falo sobre astronomia, ufologia. História e geografia em geral. Já tem um vídeo lá de civilizações perdidas que eu fiz, que conta a história do Zinca. Muita gente está gostando. É o vídeo mais visualizado já. Então, o primeiro link, logo em cima, é da Amazon Prime. É uma assinatura com muitos benefícios. Além de séries, filmes, membros, Prime tem acesso a benefícios como frete grátis, rápido em milhares de produtos na Amazon. Detalhe, para você começar, 30 dias grátis. Então, corre para cá e assista onde quiser. Assista no site ou no seu Amazon Prime Vídeos. No seu celular, tablet, smartphone. Você pode usar três dispositivos ao mesmo tempo. Ok? As séries de qualidade. Comece seu teste grátis. Olha só tudo isso. Olha só. Vai lá, pessoal. É grátis. 30 dias. Clica lá e já vai para a outra página. Faz o login. Cria a conta se não tiver. Certo? Olha, bota seu nome, e-mail, senha, tudo direitinho. Vem fazer parte desse time que está ganhando. A Amazon é o maior site de vendas. Então, eu vou deixar vários links. Um para a Amazon Prime. Tem um link para você se inscrever no meu novo canal. Tem um link para você conferir as ofertas e promoções da semana. Tem um link para você navegar nos produtos mais desejados. Que é a parte de beleza, perfumaria, tudo isso. Tem um link de lançamentos. Produtos novos que foram lançados agora. Principalmente eletrodomésticos, coisas de cozinha. Muito importante. E tem um link especial para o dia da criança. Para você conseguir presentes e ofertas especiais para o dia 12 de outubro. Só que esse link aqui, essas ofertas, vai só até dia 12 de outubro. Não perca tempo, porque não deixa para a última hora. As coisas vão acabando, tá? Então, voltamos aqui às cédulas carimbadas e assinadas. Agora, eu vou mostrar o valor de cada uma delas. Essas cédulas, elas sofreram conversão. Então, era uma cédula de 5 mil réis. E recebeu carimbo de 5 cruzeiros em 1942. Não deu tempo de fazer as cédulas novas. Então, algumas foram carimbadas. Então, seus valores variam. Essa aqui que eu mostrei a vocês, de 130, nesse catálogo aqui, 1.200. Mas tem catálogo para mostrar ela, 1.600 reais. Essa aqui, a de carimbo de 10. Olha, de 210, 530, 2.100. A de 10 mil réis para 10 cruzeiros. Então, aqui, a de 20. Marixão Jodoro da Fonseca. De 20 mil réis com carimbo, de 20 cruzeiros, carimbão aqui, tá vendo? Então, autografado também vale, ó. 310, já sobe aqui 1.150, uma soberba e 4.500 flores de estampa. A de 50 mil réis. Tá? 50 mil réis do Joaquim Xavier, da Silveira, né? Então, de 50 mil, olha. Carimbo de 50 cruzeiros. Ela já vale, ó. Olha, 17 mil, uma MBC. Deixa eu mostrar mais uma vez essa cédula aqui, pessoal. Quem tiver essa cédula aqui, ó. Com esse carimbo. Ó. Quanto que ela tá valendo, ó. MBC 17 mil, soberba 38 mil. Nem botaram flor de estampa, tá? Isso aqui é MBC e soberba. Vamos pra de 100 mil. 100 mil do Afonso Pena. Aqui, ó. Também com dois carimbassos aqui, certo? Então, ó. Olha os valores dela. MBC 930, soberba 2. Essa aqui tem flor de estampa, tá? 10 mil reais. Olha o carimbão aqui de 100 cruzeiros. Agora o carimbo de 200 cruzeiros. Vamos lá em cima. Essa aqui, ó. Do Prudente de Moraes. Ó. Com esse carimbo de 200. Prudente de Moraes. Então, aqui as costas da cédula. Então, ó. 14 mil a MBC. 34 mil a soberba. Aí tem. Autografada série e números juntos. E autografada série e números separados. Eu tenho que ver que uma vale 14 e a outra vale 18. Uma 34. Essa aqui passa de 40. Autografada série e números separados. Isso aqui, ó. Séries e números separados. Então, essa aí passa de 40 mil. Não tem flor de estampa. É soberba isso aqui, tá, pessoal? Soberba. Então, e tem aqui a de 500 mil réis. Com carimbo de correção para 500 cruzeiros. Aqui, ó. 500 cruzeiros. Do Floriano Peixoto. Então, ó. 5.700 MBC. 13 mil. Aqui, 29.500. Já com o número separado é mais baratinho aqui. Então, cédulas raríssimas. Então, de volta essa cédula aqui. Esse catálogo que eu mostrei, isso mostra a cédula a partir de 1942. Mas, essas cédulas, na verdade, começaram em 1924 aqui, ó. Sem carimbo. Começou assim. Essa aqui é de 1924. Tá? 5 mil réis. Depois ela recebe o carimbo de conversão. Certo? Obrigado a todos por atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E olha, cédula vazada. Assinatura vazada. Bem visível. Muita gente querendo essa minha cédula aqui, ó. Muita gente querendo essa minha cédula.